A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 6 versículos 8 a 10 e capítulo 7 versículos 54 a 59 Naqueles dias Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Mas alguns membros da chamada sinagoga dos libertos junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia Começaram a discutir com Estevão Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava Ao ouvir essas palavras eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão Estevão cheio do Espírito Santo olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus E disse eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus Mas eles dando grandes gritos e tapando os ouvidos avançaram todos juntos contra Estevão Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo Senhor Jesus acolhe o meu espírito Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós celebramos logo depois do Natal amigos de Jesus Amigos muito próximos, Santo Estevão foi o primeiro que derramou seu sangue por causa de Jesus Cristo Com a história que nós ouvimos agora nos atos dos apóstolos Ser cristão é acolher a graça que vem, graça de salvação Nascida do Cristo e nascida da sua cruz Essa é a primeira coisa Mas ser cristão também é identificar-se com o próprio Cristo Entregar a sua vida do mesmo jeito de nosso Senhor Jesus Cristo Isso significa ser cristão E por isso nós também somos capazes junto com Estevão, com a graça de Deus é claro De oferecer, de unir tudo aquilo que ocorre em nossa vida Como participação no mistério do próprio Cristo Esta é a amizade com Jesus que nós queremos cultivar no dia de hoje É palavra de vida eterna